Vale a pena suplementar bezerros de corte com o Crip Feeding? Nessa alta do preço da arroba do bezerro, será que vale a pena suplementar a bezerrada com o Crip? É justamente isso que eu vou te explicar nessa aula. Apresentando uma planilha de viabilidade econômica de suplementação com o Crip Feeding. Essa planilha é muito simples de você mexer nela. É só alterar as células verdes. Então aqui eu tenho uma planilha que calcula a viabilidade econômica da suplementação com o Crip Feeding. O que é o Crip Feeding? É uma ração que o bezerro come ao pé da vaca. Então é uma ração para bezerros ao pé da vaca. Bezerros na fase de cria. Você vai começar a fornecer o Crip Feeding a partir da primeira, segunda semana de vida do bezerro até a desmama desse bezerro. Eu tenho o Crip Feeding de alto consumo e tenho o Crip Feeding de baixo consumo. O Crip de alto consumo, o consumo varia de 500 gramas até 1 quilo por cabeça a dia. O Crip de baixo consumo, o consumo fica em torno de 100 a 200 gramas por cabeça a dia. A diferença do Crip de alto consumo é que ele não tem nada para limitar o consumo. E o Crip de baixo consumo já tem o sal branco para limitar o consumo. Pessoal, mas eu quero saber o seguinte. Vale a pena suplementar com Crip? Aqui eu tenho uma planilha. Quem quiser adquirir essa planilha é só entrar em contato por esse e-mail aqui. jgnsot76.gmail.com Então eu tenho a viabilidade econômica do Crip de alto consumo e eu tenho do Crip de baixo consumo. Que é esse aqui. Então como é que funciona a planilha? Muito simples. É só você alterar as células verdes. Não precisa alterar mais nada. Só alterar células verdes. Tá bom? Então vamos lá. Você vai aqui. Qual o preço da rouba do bezerro? O preço da rouba do bezerro é R$300. Coloquei o preço da rouba do bezerro R$300. Aqui na minha região é menos. Aqui na minha região é mais. R$300. Qual o preço do quilo do suplemento? Coloquei R$3 o quilo. Então aqui você vai alterar de acordo com a sua região. Preço da rouba do bezerro. Preço do quilo do suplemento com Crip. E aqui você vai ter peso ao nascido do bezerro. Aqui é o bezerro sem suplementação. Aqui é o bezerro com suplementação. Aqui você vai ter o peso ao nascido do bezerro. Coloquei 35 quilos para um. 35 quilos para outro. O peso da desmama sem suplementação. É lógico que o bezerro suplementado com Crip de alto consumo vai apresentar um maior peso da desmama. Tudo isso aqui a planilha calcula automaticamente. Você vai ter que colocar apenas o peso ao nascido do bezerro e a idade da desmama. Desmamou o bezerro com 7 meses? Desmamou o bezerro com 8 meses? Então é 240 dias. Desmamou o bezerro com 240 dias. O resto a planilha calcula automaticamente. Peso a desmama do bezerro sem suplementação. 191 quilos de peso vivo. Peso a desmama do bezerro com suplementação. 239 quilos. Quase 8 arrobas. Aqui tem o consumo de suplemento quilo dia. Esse aqui não recebeu consumo. Esse aqui não teve consumo nenhum. Por quê? Não recebeu suplemento nenhum. Então consumo de suplemento zero. Consumo de suplemento de alto consumo. Eu coloquei um consumo de 500 gramas por dia. Ou 0,5 quilos por dia. Esse aqui comeu em torno de 500 gramas por dia de suplemento. Ou 0,5 quilos por dia de suplemento. Consumo de suplemento total na fase de cria. Esse não comeu nada, então foi zero. Consumo total de suplemento na fase de cria por bezerro. Cada bezerro comeu cerca de 120 quilos de suplemento na fase de cria. Considerando 8 meses de suplementação. Então cada bezerro comeu em torno de 120 quilos de suplemento. Custo do suplemento reais por fase de cria. Não teve custo nenhum, porque aqui não recebeu suplemento. Custo da suplementação reais por fase de cria. Considerando 3 reais o quilo de suplemento. Coloquei um preço bem alto para 360 reais. Então o custo do bezerro foi 360 reais. Custo com a suplementação. Idade de esmama, 240 dias. Idade de esmama, 240 dias. Então tudo está com a mesma idade de esmama, 8 meses. Ganho médio diário do nascimento até de esmama. Coloquei 650 gramas. Aqui eu coloquei 850 gramas. Um ganho de peso maior, porque está sendo suplementado. Receita animal dia. Esse aqui ganhou em torno de 6,5 reais por dia com esse ganho de peso. Esse ganhou 8,5 reais por dia com esse ganho de peso. Custo do animal dia com suplementação. Não teve nenhum custo. Custo do animal dia com suplementação, 1 real e 50. Receita total na fase de cria. Com a venda desse bezerro. Eu vendi o bezerro por 1.900 reais. A margem, considerando o gasto com suplementação. Não teve gasto com suplementação. Então minha receita total foi de 1.910 reais. Eu desmamei um bezerro com 6,4 arrobas. Esse aqui. O custo com suplementação dia foi 1,50. A receita total na fase de cria foi 2.390. Descontando o custo com suplementação, foi 2.030 reais. Minha margem, eu vendi cada bezerro por 2.390. Descontando o custo com suplementação, que foi 360. Eu tive uma margem líquida, considerando, descontando o gasto com alimentação, de 2.030 reais por bezerro. Vendendo o bezerro com 8 arrobas. Então a minha receita a mais do bezerro, da minha receita a mais por bezerro suplementado com creep feeding foi de 120 reais. Agora tem uma coisa que eu vou considerar aqui. Esse custo de 3 reais aqui é o custo do creep de baixo consumo. Vamos botar um creep de alto consumo com um custo... Porque o creep de alto consumo dá para fazer com um custo mais barato. Vamos botar um real e cinquenta. Vamos colocar dois reais o custo do creep de alto consumo. Então a minha receita a mais do que dobra. Eu ganhei 240 reais a mais por bezerro. Vamos deixar o custo do creep com esse valor de dois reais no creep de alto consumo. Então a receita foi de 240 reais a mais por bezerro suplementado com creep. Dá para fazer um creep com esse valor tranquilamente. Um creep de alto consumo é basicamente milho, farelo de soja e núcleo. Na próxima aula eu vou fazer uma ração sobre creep. Então 240 reais eu vendi um bezerro suplementado com creep por quase 2.400 reais. Gastei 240 para suplementar e sobrou uma margem de 2.150. Até se fosse 3 reais o quilo do creep eu estaria ganhando já 120 reais por bezerro. Vamos colocar um valor de 2 reais que dá para fazer um creep mais barato. Agora o creep, o creep de baixo consumo. O consumo aqui já é maior, em torno de 100 gramas por cabeça a dia. Aqui o animal ganhou 650 gramas por dia. Aqui comendo esse creep de baixo consumo ganhou 750 gramas por dia. Aqui eu vendi um bezerro. Aqui não teve custo nenhum com suplementação. Eu vendi um bezerro por 1.700 reais. Vamos botar a desmama com 8 meses também. 240 dias. 8 meses. 240 dias. Tá bom? Então aqui eu vendi o bezerro por 1.900 reais. Com 6.4 arrobas. Aqui eu já vendi o bezerro por 2.150 reais. Com 7 arrobas. Descontando o custo com a suplementação do creep, que foi 48 reais. Eu consegui vender um bezerro com preço líquido de 2.100 reais. Descontando o custo com a suplementação. Vendi o bezerro com 7.2 arrobas. E ganhei 192 reais a mais por bezerro suplementado com creep. Então, quais são as vantagens de suplementar com creep feeding? São inúmeras vantagens. A principal dela é desmamar um bezerro mais pesado. Mas tem várias vantagens. Você vai tornar o bezerro ruminante de forma mais precoce. Esse bezerro vai comer mais capim. Você vai diminuir o estresse da amamentação do bezerro com a vaca. As vacas vão entrar em sil mais rapidamente após o parto. Vai aumentar a taxa de fertilidade. Vai aumentar o peso da desmama. Diminui o estresse da desmama. O bezerro come mais capim porque ele se torna um ruminante mais precoce. Então, o creep feeding traz várias vantagens. Não é só a vantagem do maior bezerro desmama. E além disso, você ganha mais dinheiro com a fase de cria. Então, essa planilha é uma planilha simples. Quando você vai simular, só tem que alterar as células verdes. Não precisa alterar mais nenhuma célula. Só alterar as células verdes. Caso você queira adquirir essa planilha, é só entrar em contato comigo, jgnsot76.gmail.com Amor? Um abraço. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade é natural. É dom de Deus. E você nasceu para prosperar. Um abraço. E até a próxima aula.